Depois de mais de um mês internada, a jovem que perdeu o bebê após apresentar sinais de agressão morreu hoje de manhã na maternidade Dona Evangelina Rosa. Conceição de Maria perdeu o bebê e foi internada no começo de novembro na maternidade Dona Evangelina Rosa. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa por uma suspeita de agressão sofrida pela vítima. Inicialmente a suspeita é que Conceição tinha sofrido agressões do ex-companheiro mas as investigações da Polícia Civil apontaram que ela teve um surto psicótico sendo contida por populares no mesmo dia que deu entrada na maternidade Dona Evangelina Rosa. Conceição ainda chegou a sair do coma induzido, mas não recuperou a consciência o suficiente para ser ouvida pela Polícia Civil. O surto foi confirmado por imagens de câmeras de segurança. Ela teve lesões leves, mas não foi esclarecido o que ocorreu para a jovem ter sido hospitalizada em estado grave. No DHPP, a delegada responsável pelo caso não quis se pronunciar. Conceição de Maria deixa uma filha de cinco anos de idade. O inquérito ainda será concluído. A CIDADE NO BRASIL